Os padrões da linguagem, dado pelo meio social, a mãe, o pai, o convívio com outras crianças, o convívio na escola, convívio com os familiares, a criança começa a articular, ela percebe, identifica os padrões da língua e repete. Então é da seguinte forma, mamãe, eu quero água. Olha o que eu tenho aí, mamãe, eu quero água. Eu tenho quatro conceitos, o conceito de mãe, o conceito de eu, aquilo que se refere ao indivíduo, o conceito de querer, de necessitar e querer, e o conceito de água. O que ela fez? Ela combinou quatro conceitos para se comunicar. Então a linguagem expressa é uma manifestação do pensamento. Agora, o que acontece? Quando a criança evolui até o ponto de começar a falar, mamãe, eu quero água, os padrões linguísticos foram construídos em cima da língua materna. No entanto, o que acontece? Antes disso acontecer, existe uma linguagem peculiar da mente. O Stingv Pinker, em um dos capítulos, no terceiro capítulo do livro, O Instinto da Linguagem, ele chama de mentaleis. Inclusive, a palavra engraçada, o que é mentaleis? Mentaleis? Mentaleis é a linguagem da mente. Então ele vai dizer, olha, por falta de uma outra palavra, eu vou chamar de mentaleis. Olha bem, logicamente, nós estamos falando de teoria evolucionária. Nessa perspectiva, o que é que vai acontecer? O mentaleis é uma linguagem peculiar a toda a raça humana. É como se nós, no processo de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento orgânico, inclusive desenvolvimento do cérebro, já tivesse algo pré-formatado para ser o receptáculo da língua mãe. Quando eu digo a língua mãe, é o quê? O português, o inglês, o grego, o espanhol. Então, nessa perspectiva, o que acontece? Esse desenvolvimento de uma língua mãe se dá em cima daquela estrutura inicial que o Steven Pinker chamou de mentaleis, a linguagem da mente. Ou seja, é como se ela preparasse o indivíduo para o desenvolvimento da linguagem. Essa é uma perspectiva evolucionária. Então é por isso que nós falamos que existe um instinto da linguagem. E aí E aí E aí Obrigado.